Música Agora entrem esse Era, entrem agora Música Deixa-me for agora o auditor Já não estou a ouvir bolsita Mais 40kg de merda para o computador E está feito E é mais uma skin Bue da feia fogo Epá! E que chino tão ranhoso, meu. Não acredito que isto me está a acontecer. Parecemos os navegantes da lua, meu. Aquilo era mulher. Porquê que eu estou a fazer drift? O Andy está a jogar e eu não, meu. Memo. E o Smiley, meu. Oi, eu estou aqui. Esta merda está à volta. Puto, tem um Dioguinho. Ah, é o Dioguinho, mas não é o nosso Dioguinho. Não é o KPM. O Andy The King. O Andy The King. O Andy The King. Andrei, Andrei, Andrei. Tens a tocar já à tua espera, meu. A sério? Tens tanta piada quanto uma mulher a cagar o período, mestre. Olha, vejam só o score do www.pro português. EZGAMING.COM É bom, é bom. Olha eu, mataram-me. E este honguinho parece salsicha assada. Eu sou terrorista, pelo amor de Deus. Eu não sou. É que isto começa. É que isto faz. Já está. É lá, é lá, é lá. Ai, meu Deus do céu. Ah pá, memórias do TTT. O rei está aos axitos. Ah não, ela aqui chama-te uma estoura. Puts, para de abanar isto, a sério. Dei, dei, dei. Isto não para. Quem é que eu? É o Exibit também. E está a andar à voltinha? Está sério. Ah pá, estes modos do CS são tão co-cores dos servidores, mero. Eu vou parar de abanar ou isto é permanente? Isto é permanente. Aqui está-me a confundir com o sistema. Estão tentando avançar daí. Isto é por acaso. Mas isto vai-me lançar para fora. Olha, até vou tentar... Olha, vês? Está por... Nó. Isto é que dava por ir boeda para lá à frente de toda a gente. Não, quero pre-camp, pre-lookers, apenas. Quem é aquele? Quem é que está nas passadeiras volantes? É o Benny. É o Benny, é o único. É o Benny. É o Benny. Ih, esta que pre-camera mesmo lenta. Ora. Perdão, deixa-me ver as coisas que eu consigo e não consigo fazer. Isto é o quê? Não o mates, que eu estou ali uma à frente que quer ver como é que se faz. Benny. Estás com medo de carregar nesse botão? Benny, vais para isso, Benny. Benny, não fazes má figura, Benny. Está de passo a ser gravado. Benny. Eu vou mostrar o vídeo à tua mãe. Benny. O gajo é de pocaís mesmo? É português, o gajo está a falar em português. Está de palhaços. É, sério? Não. Eu não sei o que é que esta armadilha faz. Não quero mexer. Como é que se passa esta parte aqui à frente, que eu não dou a perceber? O reis nem ativou nada. O gajo caiu e pronto. Ganham minhas crianças. Oi. O fogo. Já está. Ele não conseguiu jogar. Ei, 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 ei. Baniope não vale. E eu já banii daquele gajo. Já fui. Ora. Banham minhas crianças. Como é que se carrega o Baniope? Pois, eu também não sei, meu. É só deixar-te ficar... É não é, não é. É manter-se espaço. Se não conseguir. Tipo, no meu computador aí. Mas tens é que estar a andar. A girar? Não, a andar. Isso. Não, para, para. Para. Agora anda. Salta, vá. E mantém. Isso. Está tudo bem? Ok. Por que é que eu não tenho lanterna? Salta! À medida que andas, vens ganhando velocidade. What the fuck? Mata o cabrão, anda. Ok. Estou-me a fazer o que estava à espera. Ah, eu não queria... Eu não gosto de fazer isto a ninguém. Isto não se faz nem aos cães. Estas coisas redantes e... Eu nunca faço isto a ninguém. Redantes. As diretorias. Redantes. Ou vibratórias. Ou vibratórias. Pare de fazer banho. Isso é legal em Portugal. Pronto, vá. Passa, Jesus. Anda! Isto também é giratório, se calhar. É melhor não. Redantes. Estás a chegar. Passa, Jesus! Eu quero ver como é que aquilo se faz lá à frente. Isso. Isso, pá. Exatamente. Isto está para fazer duas vezes. Olha ele aqui dentro. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Olha ele aqui. Ai. Olha ele com medo. Olha ele com medo. O que é isto? O que é que isto faz? Tira o chão à tua frente. Normalmente tiram-te todos o chão. Eu estou a acusar o nariz. Não passe agora. Rega no ar. Andy the king. Ui. Isso vai ser engraçado. Olha, olha. Estou aos saltinhos. Estou aos saltinhos. Por que é que eu estou aqui em cima? Estou aos saltinhos. Estava a dizer que não posso... Estou a dizer que não posso... Ah está, o parvo já foi, ouviste? Que brincadeira. Olha, espera aí. O Baniop aqui está a funcionar. Ah, ah. É o primeiro servo em que o Baniop funciona. Ah, e sim que me bleda para o... Ah, 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 ah. E agora está ali a ter grande orgasmo. Era a primeira vez que eu consegui fazer Baniop. Fogo, vocês são uns tristes. Outra vez, menino. Nós somos uns tristes. Eu fiz Baniop. Quando eu sou terrorista e estou, tipo... A curtir milhões. Eu não sei se posso ativar este, se eu preciso carregar no botão. Ah, a área está. Isso é o que dá por tentarem ser mais rápidos que os outros. Isto é um jogo para se jogar com cabeça. Aquela que era um dos. Eu tenho duas. É pá, não, 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 não. Faz banho para aí. Eu não consigo fazer nada, a câmera não para. E não é por causa de fazer idos. Oi, oi, não pera, pera, ok. Putz, não me atives aquilo senão não me consegue me meter. Sim. Como um bus. Até se não sabes ativar o que não quiser. Nem ativa o primeiro, vai logo lá para o fundo. Filha da puta. Ei, Ana. Isso é muito melhor para passar. Uma grande da Jordan, este cara já ativa. Olha para esta merda, eu caio em cima do... Não, 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 não. Vocês matam-se sozinhos, isto é demais, isto é o delirio. Quem é que falta? Faltou bem, Benny? Olha para onde tu... Ah, o Benny vou fode-lhe uma pinta da perade. Veja isso. Benny, isso é o que mais passa a ele todo. Oi, ele a ti. Oi. Olá. Sabes que isso volta? E és guloso. Isso vai a maluca. Aí, ganda porco, isso não sabe te vai... GANDA PORCO. ANDA 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 PORCO. Estás a falar como pros. Isto tem 3 andares, putz, isto é impossível. Não é nada. Já ver isto, já agora. Putz, isto tem impossível, isto tem 3... Puts, isto tem 3... Puts, isto tem 3... Anda, vais morrer aqui. Não, isto tem 4 andares, pera-des desculpa. 5 andares. Já te chegas aqui, vais... vais para onde? Ah, isto deve de mandar para cima, é uma escada. Acho a piada que isto é o logo da UKPF. Passas, passas... UKPF é fixe. Isto devem ser... dados falsos, de certeza. Oh, é invisível. Já ouviste os meus peiros molhados? Não, estou a jogar e a gravar. Não posso fazer mais nada. Fogo. Pode ouvir os teus peiros molhados ou isso quando vou à tua casa? Putz, o chão aí cai. Nunca vi a estar na minha casa. O que é que o Kuna está, tipo, achinado ao chão, é parvo? Porque ali é uma coisa que cai a chão. Não, não, ali não há. Está a ganhar velocidade para o Bunny. Up, up, up. Parvo, já o veste tem morto. Ah, isto são umas escadas. Ah... O morso verde. Up, 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 up. Opa, gangnam-star. Op, op, op. Olha o que tu queres, por favor. Passa, filho. E este do meio, o que é que faz? Tira-o do meio. Quer ver? Quer ver? Já carreguei. Não fez nada. Faz uma parede invisível de magia. É. Putz, ele nem sequer está ao pé de ti. Salta. Tipo, despacha-te, ai, se não tem nada. Ai, tiraste-lhe aquilo. Tira-lhe o quê? O chão. Ele não tem nada. Tu és o chão dos pés dele. O André não fez nada. E o gajo caiu sozinho. Está no primeiro andar, o gajo caiu. Ah, que cona de merda. Como é que eu ponho isto em for the person? Já me está a meter tão muito o gajo. 700 de velocidade. Ele ainda demora muito. Ele está a 700 units por segundo. Putz. Já me estás a meter tonto. Ah, para c... Boa. Tipo, 8 pessoas a verem-nos a jogar. Yeah. Chew. O que é isto? Eeeeeee. Então... Isto não é uma corrida. Isto é uma merda. Boa. É putz. A sério. Para ainda de ativar isso. Eu não consigo fazer nada. Quem é que está a usar cheats outra vez? Olha que tenhaste um dólar. Para o mínimo nisso. O que é isto? Parou. Filha da... Foda-se. Putz, isto é impossível. Não é nada mesmo. Estás a ver. Ei. Põe lá em primeira pessoa. Espera, agora estou a ver se não é. Já estás morto. Põe lá em primeira pessoa. Andrei, estás a ver isto? Ai, Ander. Faz lá. Faz lá o quê? Isto é impossível. É nada. Oh, 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 oh O que é que foi o cabrão que ativeu aqui? O gajo. O gajo está. Eu não ativo as plataformas giratórias. Mas o pessoal começa todo a saltar à dor. Pode entrar a pensar, não ativo as plataformas giratórias. Eu já cheguei ao sinal do intro mapper. Olha lá, com essa merda de volta, cabrão. Anda, fica venda puta. Eu não sei fazer bunny jump. Chama-lhe o que quiseres. Olha, já estás. E o que? É o Endida King. Atenção, atenção. É ele, o chão cai. Aquilo é o Endida King, não? Não, aquilo é um rosto da coisa. Eu ainda estou a jogar. Espera aí, o teu é que não está banal? É que isso não viu? Ieeeeee. Estou a tripá-lhe, caralho. Espera, espera. Não, não, não. Andrei, mata-te. Andrei, mata-te. Andrei, mata-te. Onde é que eu vou de Kiko? Meu, faz bunny up aí. Não quero. O que é que faz esta merda? Estás a ver? O coisa, tu passas pelo cubo, mano. Pela, pela plataforma. Falta ali um bocado. É, são falsos aquilo. Oh, parecia. Aí está. Está aqui um gajo com uma bujarda. Ai, Jesus. Eu já disse, isto não é uma corrida, é uma maratona. Fica. 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 O primeiro a chegar, o primeiro a chegar, o primeiro a chegar ao primeiro andar, é do caraças. Pronto, já começou esta merda outra vez. Pronto. RTD, RTV, esperto. F****n... Tabernário, caralho. Não, 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 não. O que é que é que eu, é que é que eu quero? Não, não. Não, não, não. Não, não. O que é? É... Não me digas, porra, não. Não me digas. Não me digas, temos um FK. E não há terrorista ainda por cima. Não. O que é muito bom ao chão não é daquilo deslizante que mata automaticamente... Yeeey! Be the king. E a sorte foi que o jogo detectou que não havia terrorista Ah, ele vazou Estás a mesma espera que alguém caia nisso? Não, não é? Ui, simulei Ui, ui, ui Olha aí que ias me empurrando gordo Isto é esparvo ou o quê? Está tudo doido, meu Aquele parece uma mosca, meu Ai, Jesus Ainda que o gajo já vem Fogas E já morreu Com um canico E já morreu Por que é que eu come o chão? Putz, por que é que aquilo não para de abanar? Isto é o mais importante Por que é que eu não tenho chão, meu? Como não tem chão? Boa Meu Deus, olha para aquele gajo Describido, describido, vai aí Eu? Ah, não, 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 não Espera, estou a cagar no S Espera, estou errado, esperem Não, esperem, preciso de vos enganar Não Não Ei, ei, ei Ei, putz, o gajo já passou o mapa todo Ei, putz Estou a ir para o primeiro Ei, putz What the fuck? Já está no segundo Ah, não consigo Olha, matou-se Ah, não matou não, volta para baixo Filho da grande Estou a falar contigo, certo? É que eu nem sequer estou a fazer nada A cena do início é que tu tens de começar com o Bunny Hop Não, não tens, eu começo em Bunny Hop e aí, chego lá Ah, mas eu venho a caos sempre e chega lá Vou sempre andar mais prestes, mas chega lá sem Bunny Hop Michael Eitoris, Michael Eitoris, sou eu, sou eu que estou a passar, sou eu Vejo dois passarem Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Dois Nós precisamos ter uma conversa sobre este a banar todo Quem é que está ali? Eu ia ver aquele burro Eu morreu Putz, o meu ecrã, não sei Não sei Não percebo É possível eu fazer Bunny Hop Diretamente para aquela cena lá do fim? Alguém me percebeu? Não Não, não é, não Onde é que está o outro gajo? O Royal Flash Eu quero que ele tenha uma skin diferente da minha Também quero que ele tenha skin diferente E porquê que ele não está a banar? Serda Olha aí, ah, o Bunny é português Foi o que eu disse Oi Estou sem Holy fuck Tu viste aquele gajo? Bunny está no YouTube Ei, eu estou no segundo andar, putz Putz, eu estou no segundo andar Espera Espera Mas não me interessa, está na segunda andar, preciso ir lá para baixo LOL O que é que está aqui comigo? O que é que está aqui comigo? O que é que está aqui comigo? Como é que não percebeste? Como é que foste para o segundo andar, não é? Não sei Ele ficou em cima do Spawn Em cima do Spawn Ah, eu já vi Alguma vez Eu te lhe disse que ele está no YouTube Como assim está no YouTube? O que é isto do YouTube? O que é isto do YouTube? O que é isto do YouTube? É onde se vê os vídeos dos gajo Oh meu Saiam daí, meu A sério Estou a fazer banir ou foda-se Ei André Move-te, meu Olha, então Isso acontece-me sempre, meu Ah, grande merda Isto do mapa é porcaria Não sei Estou a fazer banir Foda-se Então, André, vai Tipo Este gajo não... O que é que é tão complicado de aparecer no vídeo? 5, 4, 3, 2 Oh, gordo Time to choose Time to choose Olha É puto, bora para... Deadcube 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 Oh, não, pera, pera, pera Esqueci-me boba-lhe muito disto Filhas do... Agora é que estás de volta, gordo Tive que ser Não, não teve, nada, desculpa É aquele gajo, meu Bany Ia de ser O Bany não entende o conceito de ir aparecer no YouTube É pá, parem com esta merda, meu Time to choose Juuuus Olha aí vem, alguém desmaio Pô, tem que fazer isso agora bem Tais em delírio, tá no youtube, o gancho já vai chamar com a mãe e tudo. A mãe, tô no youtube! Olha, peraí, eu me sou aminhota uns pros todos nesta equipa. Ah, não tá cá o Bany, sabe jogar? LOL Manda o link depois. Isso não vai acontecer. Put, put, repara, repara. Não, mas repara, tá alguém morto. A ver isto está a acontecer. Depois, porque o vídeo nem sequer vai para o YouTube nem nada. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Eu levei-se. Fogo. Não, 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 eu estou a conseguir. F***-te. F***-te. Não. Não, não, eu estou a conseguir. Fogo. Eu morri de propósito porque o jogo ia acabar. Hum... Mago Vitória, isto deixa de ser cheetah. F***-te. Quando diz 3-2-1, acaba o jogo. É o quê? Quando diz 3-2-1, acaba o jogo. Desenvolve o jogo. Já morrou tudo? Sim. Não, o que eu estava a dizer era... Cani já topa capítulo. Next map, exato. Acabou o jogo. Desenvolve-se. Um minuto wow... Até a próxima. P error! Então quando deixou...